Nos dois jogos desse domingo, que começaram às quatro da tarde, tivemos a oportunidade de acompanhar mais uma partida muito aquém daquilo que podem apresentar os jogadores reunidos em campo. Grêmio e Palmeiras são dois dos melhores elencos do futebol brasileiro. Não são elencos de supercracks, claro, mas bons jogadores estão à disposição de Vanderlei Luxemburgo e Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Mas o que vimos mais uma vez foi um espetáculo muito ruim. O primeiro tempo, pífio. Palmeiras, aliás, antes do intervalo, finalizou apenas uma vez. Um Grêmio sem ideias, sem proposta, um Grêmio muito aquém daquilo que foi em tempos recentes quando se firmou novamente como um clube vencedor do Brasil na América do Sul. Segundo tempo melhor, Palmeiras criando, fazendo um belo gol com Rafael Veiga, que é uma bonita jogada, e recua, como quase sempre acontece. Até na final do Campeonato Paulista, você vai lembrar, Palmeiras jogava contra um Corinthians que vinha muito mal, abriu o placar no começo do segundo tempo, recuou logo depois, e o Corinthians mesmo, de forma desorganizada, nos acréscimos, alcançou o empate. E aí os times decidiram a taça nos penais. Palmeiras acabou ganhando o Campeonato Paulista, mas poderia tê-lo feito de uma forma muito mais tranquila se fizesse o primeiro gol e continuasse atacando, tirando até proveito de um adversário que é o seu grande rival, mas é um time inferior que vivia ali um péssimo momento na partida. Quando você vê um jogo entre essas duas equipes e pensa naqueles técnicos que comandam os dois alencos, fica até difícil defender ideias como, por exemplo, os técnicos brasileiros, eles são tão capazes quanto os técnicos de fora, é realmente muito complicado, porque o Renato está há tanto tempo no Grêmio, está remontando o time em verdade, mas o que o Grêmio tem apresentado é muito pouco ou nada. E o Luxemburgo voltou ao Palmeiras no começo da temporada, foi anunciado ainda no ano passado. E você vê um Palmeiras que tem bons jogadores, por isso até consegue alguns bons resultados, mas detalhe, o Palmeiras tem 10 jogos, 6 empates, e o Grêmio tem 10 jogos, 7 empates. Não dá, né? É muito empate, é muita falta de ambição, é muita falta de futebol, em relação àquilo que os dois times podem mostrar. Paralelamente, o Curitiba recebeu o Vasco, mesmo horário, em Curitiba, na capital paranaense, onde fizeram um jogo até bem aceitável, se considerarmos que são dois alencos inferiores aos de Grêmio e Palmeiras. O Vasco não merecia perder, segundo tempo, esteve muito próximo da vitória, o Germancano se movimentando bem mais até, nesses últimos jogos, nesse domingo não foi diferente, independentemente da presença ou não do Ribamar, como aconteceu contra o Botafogo, no jogo da semana passada, mas circulando, se movimentando, deu um bom passe para o Tales Magno, numa bola que quase resultou em gol, foi na trave, chutou duas vezes a bola para difíceis defesas do goleiro Wilson, uma em cada tempo, teve até uma boa atuação o argentino, mas não conseguiu marcar. E no final, um pênalti bem discutível, tem uma mão no ombro do Pikachu, do Robson, mas não sei até que ponto, aquela mão no ombro derruba o jogador do Curitiba, mas hoje em dia é assim, com o VAR eles marcam, e a bola vinha mais ou menos na direção do atacante do coxo, não se sabia se ele ia alcançar a bola ou não, o VAR chamou o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que marcou o pênalti. O Sabino bateu, daquele jeito dele, com um paradinho, mas dessa vez até me pareceu desplicente, o Zabiru do coxo, o Fernando Miguel defende, mas tira os pés da linha, aí o VAR manda voltar o pênalti, o Robson bate da vitória ao Curitiba, tira momentaneamente o time da zona de rebaixamento, mas acho que o empate seria até mais justo pelo que as duas equipes fizeram em campo. O Vasco até esteve mais próximo da vitória que o Curitiba, não aproveitou, o seu artilheiro não estava, não vou dizer que ele não estava muito desesperado, mas não foi melhor, não conseguiu superar o goleiro adversário, o resultado foi uma derrota do Vasco, no dia que até jogou uma boa partida. melhor até do que contra o Botafogo no meio de semana pela Copa do Brasil, quando também perdeu. Então o Vasco em duas competições diferentes, teve uma semana em que sofreu duas derrotas, no meio de semana para o Botafogo, e agora essa derrota para o Curitiba, perdendo a chance de se aproximar ali das primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas Curitiba e o Vasco fizeram um jogo melhor do que Grêmio e Palmeiras, mesmo tendo jogadores inferiores, investimento bem abaixo do que essas duas equipes que disputam, inclusive, a Copa Libertadores da América. Saudações.